Bom dia pessoal, telespectadores da TV Diário de São Beto Duna Hoje a TV Diário de São Beto Duna está aqui na inauguração da loja Magazine Luiza Isso mesmo, aqui em São Beto Duna, hoje 5 de julho de 2021 A loja Magazine Luiza, a Magazine Luiza Eita meu Deus, olha quem quiser lanche, tem um trilanche ali, um lanche de graça para todo mundo E a gente vai trazer todos, todos para vocês Daqui a pouquinho tem churrasco, refrigerante para todo mundo de graça Já mandei preparar Teremos hoje a presença do cantor Manu Volter, aqui no Magalu Cantor Manu Volter e Luciano Volk vai estar hoje aqui no Magazine Luiza Tá certo gente? Quem quiser fazer um acerto com o Luciano Volk, tá certo? Vai estar aqui hoje no Magalu, fazendo presença da nossa grande evento de inauguração Provavelmente segundo horário ou no primeiro horário Vai depender o voo que ele vier de São Paulo Mas estará hoje aqui o apresentador Luciano Volk no Magalu Ó, tentas sensacionais para você aproveitar galera, vamos entrando É a nossa grande venda de inauguração aqui no Magalu São ofertas de batido, vamos fazendo o nosso garotãozinho E aproveitando as ofertas que preparamos por toda loja E aí, segura aí, segura aí, segura aí ó Então pessoal, estamos aqui na inauguração da loja Magazine Luiza de São Bento do UNA E a gente vai trazer para vocês os detalhes É dessa grande inauguração São bem dunas, está toda aqui hoje e nesta manhã A gente vai trazer para vocês Bom dia, gente, 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 Maralu A missão que limpe também O seu garotão está pré-favado na mesa de férito A missão que o O10 em Ferreira O cartão está pré-favado na mesa de férito Você que ainda não tem o seu cartão Luiza Venha na mesa do crédito Com a identidade de crédito, seu cartão É isso pessoal, a inauguração aqui do Magazine Luiza Estão Bento do UNA E a gente trazendo para vocês todos os detalhes A gente trazendo para vocês Como vocês estão conferindo, muita gente veio conferir Essa grande inauguração E a gente trazendo pra vocês E a gente Anna A gente trazendo para vocês A gente trazendo para vocês E a gente tem verdadeiro Seja parta com imagenshin A gente trazendo para vocês E a genteكرamonto E a genteraz E a gente faz Amém. Amém. Você está acompanhando com a gente a inauguração aqui da loja Magazine Luiza. São Bento do Una. A gente trazendo para vocês todos os detalhes desta inauguração nesta segunda-feira, 5 de julho de 2021. A gente trazendo para vocês todos os detalhes da loja Magazine Luiza. Música 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 Vamos lá, minha gente Alô, minha galera Vamos aproveitando a peça de preço baixo As promoções aqui no Magalô